Na reportagem de Vanessa Rezende, acompanha o trabalho da Novo Lab. Fazer do mundo um lugar mais seguro para se viver. Essa é a missão do Novo Lab, um laboratório especializado em testes e ensaios, que surgiu da expansão do laboratório Lab System. O Novo Lab System, ou a Nova Lab, como a gente costuma chamar, está no mercado desde 2004. Ela é uma extensão do Lab System, que é um laboratório que já está há 19 anos no mercado. Ela surgiu com a intenção de aumento de escopo e abrangência de novos mercados. Localizado em Guarulhos, desde 2004 atua oferecendo soluções completas para seus clientes, com qualidade, ética e transparência nos serviços realizados. Nós temos um corpo técnico hoje que atuando na área de química, microbiologia, física, mecânica e elétrica. Ou seja, conseguimos oferecer uma gama completa de serviços aos nossos clientes. Com corpo técnico qualificado em diversos segmentos, o laboratório oferece mais de 500 ensaios diferentes. Análises químicas em materiais e utensílios, ensaio de durabilidade na estrutura em bases de colchão, testes de desempenho, análises microbiológicas dos mais diversos micro-organismos em inúmeros tipos de produtos, são alguns exemplos do que o laboratório oferece. O novo Lab System trabalha enfocado no desenvolvimento de novos produtos, testando produtos em alta tensão, água, playground, colchões, álcool, fósforo e uma infinidade de outros produtos. Além dos mais de 500 ensaios que o novo Lab oferece, ele também trabalha com o desenvolvimento de produtos junto à indústria automotiva, testando a qualidade e a eficiência de protótipos de diversos segmentos, onde é possível em um ambiente controlado, simular o envelhecimento acelerado e o desgaste de peças e componentes. A grande importância disso tudo é garantir ao consumidor a qualidade daquilo que ele está comprando. Então, a empresa oferece, por exemplo, 5 anos de garantia no produto, e quando ela vem testar o produto aqui no nosso laboratório, a gente tenta qualificar ela para realmente ver se os produtos que ela oferece ao mercado vão resistir a esses 5 anos de garantia que ela está prometendo ao consumidor. Atender as expectativas de cada cliente, cumprir prazos estabelecidos, são alguns dos diferenciais da empresa, que possui instalações certificadas, infraestrutura completa e tecnologia de ponta. Criação da nossa plataforma de cursos, onde nós estamos disponibilizando a quem tiver interesse, cursos bem específicos, onde ele não vai encontrar em nenhum outro lugar. Criação da nossa plataforma de cursos,